Agora à tarde, dois carros se chocaram na rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus a Iranduba. Um dos motoristas não usava o cinto de segurança e morreu na hora. A condutora do outro veículo foi encaminhada ao hospital de Iranduba com alguns ferimentos. Segundo a polícia, a barra de direção de um dos carros teria quebrado e causado o acidente. Agora o futebol nacional volta ao campo no próximo dia 7 contra o Genos de Rondônia, pela terceira rodada da Série D. Passos apressados em busca de mais uma conquista. Há nove dias do jogo contra o Genos de Rondônia, o Leão da Vila se prepara para manter os 100% de aproveitamento no campeonato. Foram dois jogos e duas vitórias. O amazonense Cristiano é ponta esquerda e veio para reforçar o time. Ele passou os últimos sete anos fora, jogando pelo Vitória de Setúbal, de Portugal. Eu fico muito feliz e honrado pelo nacional ter abrido as portas para mim e ter voltado a jogar em Manaus, ficar ao lado da minha família. E a única dificuldade que eu estou sentindo mesmo é só o calor e nada mais. O suor é a consequência do tempo longe, mas até quem é daqui sofre. Temos intensificado os treinamentos porque esses jogadores chegaram em janeiro, a maioria não conhece o nosso verão, o verão amazônico, e que está começando. Então nós estamos fazendo trabalhos de alta intensidade, não trabalhos longos, mas de alta intensidade. Na tentativa de conquistar mais uma vitória no jogo do próximo dia 7, o nacional vai apostar no condicionamento físico dos jogadores. Depois do impasse do local da partida, ficou definido que os dois times vão se enfrentar no estádio Aluísio Ferreira, em Porto Velho. Então nós temos que trabalhar forte e seja onde for, nós temos que buscar sempre os três pontos, lógico, respeitando a equipe dele, mas nunca temê-lo. Tudo para manter a primeira posição do grupo A1 da Série D. Na terceira fase da Copa do Brasil, invicto na Série D, o Nassa quer lucrar com esse bom momento. Todos aqueles que querem realmente produzir algum material do nacional, devem procurar o clube, logicamente, para se licenciar a marca, na verdade é isso. Fora isso, é pirataria, mas o clube está legalizando tudo isso, dando direito que a pessoa possa realmente produzir material em nome do nacional, mas legalizado. Muita gente aproveitou a época da Copa das Confederações para trocar de televisor. Por causa da demanda, o número de empregos no polo industrial de Manaus aumentou. 40 bilhões de reais. É essa a expectativa de arrecadação este ano do Amazonas com a venda de eletroeletrônicos. O valor poderia ser maior, considerando o aumento na demanda. E o motivo? Preço mais baixo. A atividade do polo industrial e do segmento eletroeletrônico, somente nos televisores, está melhor que foi o ano passado. Não vejo muita composição para essa melhoria proveniente da Copa das Confederações. É uma questão de mercado, os preços dos produtos caíram bastante. Com isso, as oportunidades no polo industrial de Manaus cresceram. Hoje, o PIN gera 125 mil empregos diretos. Em 2014, o número deve ser 10% maior. Os televisores que eram de cristal líquido e agora de LED, estão aumentando essa demanda. Logicamente, está abaixando o preço, mas vai aumentar a demanda de televisores de telapana, por exemplo, acima de 40 polegadas. O ano que vem nós temos uma data e um evento esportivo, cujo o povo brasileiro gosta muito, que é a questão da Copa do Mundo. E deve ser, sim, um alavancador no primeiro semestre para o aumento de comercialização dos televisores. Em Manaus, o fim de semana vai ser de sol entre nuvens, com chuva em áreas isoladas, mínima de 26 e máxima de 34 graus. Em Alvarães, Codajás e Jutaí, o tempo também vai ser de sol entre nuvens, mínima de 23 e máxima de 35 graus. A rede municipal de ensino de Manaus continua com problemas em prédios em reformas. Enquanto isso, as aulas estão paradas. Seis meses depois do início do ano letivo, 30 escolas municipais ainda estão em obras na capital. Pelo menos 3 mil alunos continuam sem ir para a aula. As escolas ficaram paralisadas, elas já estão tendo no calendário especial, inclusive no sábado, para que não haja prejuízo. E estamos dando o sábado, já baixei uma portaria, o sábado como dia letivo. O problema chegou também à zona rural de Manaus. No ramal Águas Brancas, no quilômetro 32 da M010, durante quase 3 anos, os alunos desta escola, que estava em obras, estudavam neste galpão cedido por uma igreja evangélica. Tudo para não perder o ano letivo. Era muito calor, a gente convivia junto com animais, porque não tinha portas, né, eram ambientes abertos. Então, a dificuldade maior era essa. E também locais para guardar, tudo era guardado numa sala só, merenda, material didático. Tudo era guardado junto, isso dificultava muito. Hoje ela foi reinaugurada. 160 alunos do ensino infantil até o nono ano estão matriculados. Para eles, tudo é novidade. Com os olhos atentos em cada detalhe, sabem o que mais gostam por aqui. É de blinquedo, o livrinho. Eu aprendi a fazer o meu nome, aprendi a ler, aprendi a brincar. E o que você mais gostou aqui da sala? A escola toda. Mas para esta mãe, a má condição do ramal também é outro problema que precisa ser resolvido. São buracos, correntes de águas e tudo fica pior em dias de chuva. Aí muitas vezes eles deixavam de vir porque sabiam que se entrasse ia ficar do outro lado, né. E era muito problema. Todas as famílias faltando, crianças faltando por esse motivo. Suas filhas já chegaram a ficar quanto tempo sem vir para a escola? De semana e mais. O local já recebeu reparos há pouco tempo. E a falta de asfalto faz com que ele precise novamente de manutenção. Ele é o único acesso à escola da comunidade bandeirante no quilômetro 9. Segundo a Secretaria de Infraestrutura do município, um pacote de obras para os ramais vai ser realizado nos próximos dias. Em instantes, novo valor da meia passagem que começa a vigorar segunda-feira vai ser de R$ 1,35. E ainda, hoje começa o Festival de Parintins. Você vai ver que a ilha está tomada de turistas, brasileiros e estrangeiros. É daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí